A gente entende, hoje tem sido aplicado no departamento, que o recebimento de destaques, de requerimentos, de emendas, ele inicia uma hora antes da reunião. Então é aquele mesmo prazo ali que acaba que vale o recebimento para todo mundo. Isso nas comissões temporárias é mais tranquilo, porque geralmente é uma matéria na pauta. A gente tem uma comissão especial específica para uma matéria. Nas comissões permanentes, que geralmente as pautas são maiores, isso é realmente um pouco mais difícil. Mas eu acredito que para facilitar o processo é mais ideal mesmo. Como o regimento não tem uma regra de tem que ser a partir de tal momento, na verdade, o que o regimento fala é até quando você pode apresentar. A regra da apresentação é até o anúncio da votação da matéria. Então, mesmo se você pode apresentar até o anúncio da votação, é até bom para quem trabalha, para quem organiza os destaques, que eles sejam apresentados com certa antecedência, e não simplesmente no momento do anúncio da matéria, porque às vezes você não tem parlamentar para discutir, enfim, a gente tem vários casos. Então, até para uma organização sistematizar o processo, é ideal que esses destaques sejam apresentados com certa antecedência. Então, falando de apresentação, como eu já disse, lá no 621, você tem o início, você pode apresentar destaque até o anúncio da votação da matéria. O que significa isso? Geralmente, algumas pessoas confundem anúncio com início, e existe uma diferença, porque você tem a fase de votação e o processamento da votação. O anúncio da votação é entendido tanto no plenário, quanto nas comissões, ele é entendido naquela fala em que o presidente fala passa-se a votação. Passa-se a votação, e aí nas comissões declara isso errado, o prazo de apresentação de destaques. E aí, como a exigência do dispositivo que pede, que se dê o conhecimento dos destaques apresentados, nas comissões vem já dizendo, olha, foram apresentados sete destaques, enfim. No plenário, eles entendem que a própria disponibilização da relação de destaques no site ou no aplicativo Infoleg, ela já supri essa exigência regimental de dar conhecimento ao plenário de quantos destaques foram apresentados. Mas então o momento é até o anúncio. E aí, a partir do momento que são apresentados os destaques, é que se procede a ordenação desses destaques. Eu acho que isso é o grande... Não existe no regimento uma regra rígida para a ordenação dos destaques. O que a gente tem, e aí é uma visão em questão de ordem de 98, e aí é a principal, a primeira regra que é utilizada para a ordenação dos destaques, ela é quanto ao momento em que aparece no dispositivo. Então, a ordenação dos destaques, ela obedece à ordenação do dispositivo do texto, dos dispositivos no texto. Então, se você tem os destaques para o artigo primeiro, quinto, independente de quando eles foram apresentados, o primeiro critério para a ordenação dos destaques utilizado é a colocação na ordem dos dispositivos do texto. Um segundo critério, que aí já é complementar, é a questão da amplitude do texto. Porque muitas vezes você, por exemplo, você quer apresentar uma emenda que... Você quer apresentar um destaque de uma emenda que está lá mexendo no artigo primeiro. No artigo quinto. Mas tem uma emenda que você quer destacar também que mexe no quinto e no primeiro. Então, essa emenda que mexe em dois dispositivos, ela é mais ampla. Por isso, ela acaba sendo colocada na frente